agora eu queria aproveitar essa deixa pra falar do que você falasse dos sertões antes da gente fechar a live galera, quem quiser mandar pergunta, manda logo o superchat porque eu vou fechar a live já já, tá então aproveita aí a via me conte aí de alguma situação cabulosa, mas cabulosa mesmo do Rally dos Sertões tipo um negócio assim que você conta em mesa de boteco, pros caras falarem bicho, você não vai acreditar, conta aí pra gente que você não vai acreditar? isso e eu tenho testemunha nós íamos até desculpador já aí é f*** aí é f*** aí é f*** e não é só a gente não o bicho é louco o Marcel que tava comigo quase parou o carro que cachaça foi essa que você trouxe? é louco o negócio é você vê montanha se mexendo você vê o carro todo ô japonês me fala uma coisa não, mas ó eu vou te falar um lance um lance que aconteceu com a gente aí que foi isso é de verdade agora você vai ter que falar e eu vou fazer o corte do Sepúlveda você tá lascado você tá lascado eu te ponho pros cabos mas eu vou China viu disco voador que cachaça é essa? vai agora conta agora conta não, mas peraí você vai contar do disco voador não você não faz parte dessa live sim não que ayahuasca foi essa? que ayahuasca foi essa? o que rolou o que rolou de verdade a gente tava indo pra uma cidade centro de iguais esqueci o nome da cidade cara o nome esquisito a cidade a gente tava no deslocamento papo de boteco com o japonês mais famoso do Brasil não, se liga a gente tava no deslocamento a gente já tava chegando com a cidade conseguiu até ver um clarão assim bem de longe da cidade a escuridão era umas 4 horas da manhã eu e o Marção já virando várias noites a gente já tava indo pro próximo dia a gente sempre saia uma noite anterior era umas 4 horas da manhã de repente lá no sabe aquelas estradas retas sem fim a gente viu uma luzinha branca subir no céu assim aí do nada essa luz branca virou uma bola gigante e sumiu mas numa velocidade muito rápida o Marção começou a gritar a gente não sabe o que que era né cara mas pra gente era um desculhador aquela fala que foi muito esquisito né nós nunca vimos coisa igual desespero gritou desespero porque porque foi uma luz branca que virou uma bola branca gigante que se deslocou muito rápido pro lado cara nós dois vimos nós dois tínhamos de olho na estrada ali cara pra piorar a história né eu não me assustei tanto que foi a terceira vez que eu já vi isso daí o Marção foi a primeira vez por isso que ele teve o xilique cara o cara não conseguia nem dirigir depois dessa pra gente é desculpador foi muito rápido a bagaça muito rápido isso tudo nos sertões durante os sertões durante os sertões que ayahuasca muito louco muito louco que ayahuasca bicho muito louco agora tá essa foi a terceira vez que você viu mas e a primeira a primeira vez na verdade foi aqui em São Paulo foi a mesma cena de ver uma luz uma luz branca surgir tá atrás de mim os caras isso é importante mas é sempre a mesma coisa que você vê uma luz muito branca ela vem do nada uma luz pequena parece que ela se aproxima vira uma luz grande e sai pro lado é muito rápido a mesma coisa a primeira vez você viu a mesma coisa o Silva Filho botou aí os seus colegas tá aí os aliens ele já botou é os brothers cara velho rapaz muito bom consegui arrancar isso com o China aí ó isso aí tem uma galera lá que acompanha a gente que já passou por isso caraca mas esse ano não vai ter né pelo jeito não vai ter o vai acertou isso esse ano vai ter vai ser daqui 20 dias 31 de outubro mas esse ano eu não vou que a minha equipe não vai poder ir vai só o chefe de equipe que ele tá de mudança a base da equipe que eu faço aqui em São Paulo tá mudando lá pro Mato Grosso eles tão assumindo uma equipe gigante da Canaan então vai ser preparação tudo pro ano que vem e como já tava fora de tempo pra mim eu já tô em vários cursos oficina lotada graças a Deus escola lotada então pra mim vai ser até bom tirar esse ano de relax eu tô uns 10 anos seguido fazendo já então vou pular esse ano junto com a equipe e ano que vem a gente volta a todo vapor no Sertãs então no que vem você tá de volta né de volta com a Bike Box qual é a categoria que vocês que vocês participam segundo o nosso chefe de equipe nós vamos levar e aproximar uns 20 UTVs aquelas gaiolinhas malucas lá da Canaan então a gente sempre leva UTV quadriciclo moto é tudo menos carro tudo motorização de moto é o que está na nossa equipe mas acho que ano que vem vai ser só UTV quantos cilindros tem esse canão dois cilindros turbo anda que é o demônio o negócio quantos cavalos é legal são 130 e poucos cavalos torque eu não tenho certeza não mas é um carrinho de uns hoje em dia os japoneses os caras estão brincando feio mas o original ele bate uns 130 por hora 130 cavalos exato metido aquele ali pesa o que 500 quilos acho que uns 800 quilos mais ou menos é coisa que anda na terra os seus 130 140 km por hora qualquer um show é legal o Ricardo está aqui mandando saudações para você China com os ETs pode esperar o Ednei eu também já vi China é um colega seu já viu tá vendo não sou o único minha professora em inglês a minha professora Janice França ela botou aqui ela é de Goiás foi lá isso do disco voador acontece muito em Alto Paraíso tem neguinho que diz que é luz que anda e corre quilômetros foi lá perto foi em Cavalcante perto de Alto Paraíso já sei onde é que eu não vou já sei só pra você ter uma ideia essa cidade aí nós já fomos pro Alto Paraíso de Goiás quando você chega nela você passa debaixo de um disco voador o portal da cidade é um disco voador é cara então o fumo lá é bom é bom a Ayahuasca é boa é muito bom e aí e aí você Obrigado.